Saudade, brejo das flores, quilombo, vásia, jardim, magano dos meus amores, de olhar fito sempre em mim. Saudade, minha alma em pranto, as dores que em vão chorei, és a alma triste do canto que na infância soletrei. Um daú, belo e florido, cego, araçá, taquari, gruta d'água onde o gemido triste ouvido juruti. Saudade, minha saudade, ó, não me abandones, não, encenas a imensidade do meu pobre coração. Os meus passeios à tarde, pelos sítios, pelo mato, nessa hora em que o sol não arde e doce canta o regato. Saudade, por que me deixas sozinho a chorar em vão? Ser testemunha das queixas do meu pobre coração. Saudade, todo esse belo e idolatrado rincão. Saudade, pau amarelo, saudade, meu coração. Saudade, esperança morta, doce ilusão que morreu, a dor que nos bate à porta, gemendo alerta sou eu. Saudade, os restos queridos de minha mãe que aí estão, no cemitério escondidos, sem que eu saiba eles quais são. Ah, quantas saudades, quantas, nem eu mesmo sei dizer. Saudade, serra das antas, por do sol tarde a morrer.